Bruno Fernando vivia sozinho no Espírito Santo, longe da família e do Ceará, estado de onde ele é. Sem a presença de parentes, os patrões da empresa para o qual Bruno trabalhava estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória, na manhã desta quinta-feira, para tentar a liberação do corpo do jovem. A família os autorizou a enterrá-lo aqui mesmo no Espírito Santo. O rapaz de 27 anos foi morto com um tiro no peito, após tentar impedir o roubo de um carro da empresa na última terça-feira. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Bruno se aproxima do banco do motorista e é baleado. O rapaz fica caído na calçada, enquanto o assaltante foge com o veículo. O carro da empresa que foi levado foi encontrado ainda na noite de terça-feira, incendiado aqui perto da maré de Porto de Santana, em Cariacica. Exceto por alguns estilhaços de vidro e algumas peças que ficaram para trás, nada sobrou do veículo. Os donos da empresa para a qual Bruno trabalhava preferiram não gravar entrevista, por questão de segurança, mas contaram que o jovem fará falta, que era não só um bom funcionário, mas também uma ótima pessoa, querida por todos os colegas. O veículo incendiado não tinha seguro, e o financiamento dele tinha sido quitado recentemente.